Construir um legado não é apenas uma questão de deixar um nome na história. É sobre ser um exemplo vivo, uma inspiração para aqueles que virão depois de nós. É sobre mostrar que, mesmo diante das maiores dificuldades, é possível fazer a diferença e mudar o mundo. Temos orgulho de ser o que somos, mudando a vida e a história de tanta gente. E hoje, eu sou... Eu sou o professor. Eu sou o empreendedor. Eu sou o pesquisador. Eu sou o tecnologia. Eu sou o mundo. Eu sou arte. Eu sou cultura. Eu sou diversidade. Eu sou representatividade. Eu sou esporte. Eu sou o ritmo. Eu sou o futuro. Eu sou educação. Eu sou transformação. Eu sou o FECAP. Eu sou o FECAP. Eu sou o FECAP. Eu sou o FECAP. Eu sou o FECAP, eu sou o FECAP, eu sou o FECAP, eu sou o FECAP. 121 anos, orgulhosamente, eu sou o FECAP. 121 anos, orgulhosamente, eu sou o FECAP. 121 anos, orgulhosamente, eu sou o FECAP. 121 anos, em comunicação corporativa, nós temos que considerar todo o conjunto das necessidades de comunicação de uma corporação. Então, eu vou apresentar aqui, inicialmente, duas considerações importantes para nós prosseguirmos. Comunicação corporativa. Conjunto de atividades que abrangem todas as necessidades de comunicação de uma empresa. E essas necessidades são internas ou externas. Então, a comunicação corporativa envolve clientes, colaboradores, investidores e mercado. Uma outra consideração importante é esta aqui, olha. Todas as mensagens que uma corporação emite, então, a comunicação corporativa compreende todas as mensagens que uma corporação emite, a fim de realizar uma comunicação que transmita credibilidade, então, nós estamos falando aqui de imagem, e cria pontos de vista favoráveis a todos aqueles de quem a empresa depende. Para prosseguir, eu vou me deter um pouco aqui à comunicação interna. Quais são os documentos internos que uma empresa produz? E qual é a língua que perpassa essa comunicação? Ou que deve perpassar essa comunicação? Então, vamos aqui a algumas imagens, olha. Linguagem formal e linguagem informal. Nesta primeira cena aqui, nós estamos vendo uma reunião em uma empresa. Então, vocês podem observar aqui que a indumentária, né? A roupa que eles estão usando já é um pouco mais formal. A postura corporal também é um pouco mais formal. Então, a probabilidade de que a linguagem formal esteja circulando aqui em altíssima frequência é muito alta. Então, nós estamos entendendo que no meio corporativo é a língua formal que vai dominar as comunicações faladas e as comunicações escritas. Agora, vejam nesta cena aqui ao lado, onde os rapazes estão tomando chope em um bar. Muito provavelmente, a linguagem aqui está mais distensionada. Então, nós podemos afirmar, né? Ou podemos hipotetizar, é melhor, que a linguagem que está circulando aqui é essencialmente informal. Então, a postura do corpo muda, eles estão rindo, os braços estão levantados. Tudo isso, então, abre espaço para uma linguagem mais informal. Nesta terceira cena aqui, do bloquinho de carnaval, não precisamos nem nos aprofundar muito. A linguagem que está circulando aqui, certamente, é informal, porque nós estamos numa situação de descontração. E essa situação de descontração, eu repito, abre espaço para a linguagem informal. Agora, no último quadro aqui, na última cena, nós estamos vendo a professora dando aula. E lá, sentados, estão os alunos que parecem ser adolescentes. Então, podemos hipotetizar que aqui, a linguagem que está circulando com mais frequência é a formal e a informal, num casamento aí. Porque numa sala de aula, para a professora, então, conseguir estabelecer uma comunicação produtiva com os alunos, ela deve adaptar a linguagem à situação. Então, diante destes quadros aqui, eu vou fazer uma afirmação. O falante competente é aquele que adapta a sua linguagem, à situação de comunicação e ao interlocutor. Mas e aí? Vamos voltar a este quadro aqui, olha. Se a linguagem formal é a que mais circula no meio corporativo, vamos entender um pouco dessa linguagem formal. Então, olha, agora eu já vou mudar para língua, que é o uso da linguagem. A língua formal segue as regras da gramática normativa. Normativa está relacionada à norma. Então, ela segue um conjunto de regras que nós aprendemos na escola. Então, a instituição da sociedade que desenvolve o conhecimento em língua formal é a escola. Não é a família, não é a igreja, não é o padrinho, não é a madrinha, ainda é a escola. E eu não estou dizendo que a escola venha fazendo isso da melhor maneira. Mas é a instituição que se ocupa desse trabalho social, desse trabalho do Estado. E aí nós temos que pensar que a língua formal tem os seus lugares específicos na vida e em sociedade. Nada aqui será em 100%, mas nós vamos pensar no seguinte. a língua formal vai se evidenciar em altíssima frequência no universo acadêmico. Então, vejam, os textos que você produz quando está na faculdade, ou no ensino médio, ou em qualquer nível aí de formação, devem ser escritos em língua formal. E é isso que os professores esperam de você. bem, eu estava dizendo que a língua informal não obedece rigorosamente à gramática normativa. Por isso, então, ela admite gírias, modismos, estrangeirismos, regionalismos. Eu já defini, mas eu vou repetir, que a gíria é língua de tribo social. Então, os surfistas, os skatistas, os emos, as drag queens, têm suas formas próprias de dizer. Aí eu estava dizendo que a expressão miga a sua louca. há uma hipótese de que ela tenha nascido do grupo das periguesas. Mas aí a expressão caiu no gosto popular. Então, ela perde o estatuto de gíria e recebe o estatuto social de modismo. Então, modismo é dizer cestou, porque não é um uso circunscrito a uma tribo. É um uso de domínio amplo. Os estrangeirismos também podem ser, em alguns casos, considerados modismos. Então, dizer eu fui a uma festa top é um modismo estrangeiro, porque top não é uma palavra da nossa língua. E você pode continuar o diálogo dizendo eu fui a uma festa top e encontrei lá o seu crush. Veja, outra palavra estrangeira funcionando no nosso dia a dia. Os regionalismos eu não preciso nem dizer, são expressões próprias de todas as regiões aí do Brasil. Agora, a língua informal é empregada no cotidiano. Conversas com amigos e familiares, nas redes sociais somos mais informais, nas mensagens e celulares. Dito isto, para fechar esta primeira reflexão, eu preciso dizer que a língua formal não é natural. É uma língua aprendida depois de uma longa experiência no campo da fala. Então, a primeira experiência linguística de um bebê é no campo da língua informal, porque ele desenvolve, vamos dizer, a gramática, ele internaliza uma gramática inicial a partir da língua informal. E aí, só depois, lá aos seis, sete anos, que ele vai para a escola e começa a desenvolver o conhecimento em língua formal. Então, nós podemos dizer que a língua formal é uma língua padrão, não é? Ela funciona de norte a sul, de leste a oeste, porque a escola, que é uma instituição do Estado, vai transmitir um conhecimento mais ou menos semelhante em todas as regiões do Brasil. Então, para fechar, jovens, a língua escrita e falada tem o seu universo informal e o seu universo formal. Esta linha pontilhada aqui para efeitos didáticos divide, então, esses dois campos. Se você caminha nesta direção, você está aumentando o grau de informalidade. Se você vai nesta direção, você está aumentando o grau de formalidade. Então, veja, a comunicação corporativa fica mais ou menos por aqui, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nós não precisamos de uma língua formal altamente requintada, no extremo de formalidade. aqui no extremo de formalidade, nós vamos encontrar, por exemplo, peças jurídicas, textos acadêmicos que vão ser publicados em revistas especializadas. Não é o caso dos textos empresariais. Prosseguindo, vamos pensar aqui em passos para elaborar um texto. primeiro passo na elaboração de um texto, nesse processo. Nós não podemos perder de vista que a palavra texto é irmã da palavra tecido, tecido da roupa. Por isso, a indústria de tecido é uma indústria texto. Então, quando você escreve, você está tecendo o seu raciocínio. O texto é a representação material do seu pensamento. Então, vamos dizer, existe um processo que deve ser respeitado ao produzirmos um texto, seja qual modalidade de texto for. Então, vejam, o primeiro passo, definir o público-alvo. É o leitor. Você não escreve do mesmo jeito. O que eu quero dizer é que, assim, as escolhas linguísticas não são as mesmas para todos os públicos-alvos. Então, quando você escreve para um colega de trabalho, você vai fazer um tipo de escolha linguística. Mas, se você escreve para o cliente, é outra escolha linguística. Se você escreve para um órgão regulador, mais uma vez, você vai buscar uma outra escolha linguística. No primeiro passo, você tem que pensar também no objetivo da comunicação. Um texto sem objetivo é um barco à deriva. Ele não sabe para onde vai. Então, para você ser objetivo, você tem que pensar no leitor. o leitor é o nosso rei. Nós podemos afirmar que o texto, então, é uma produção solidária. Por quê? Porque você pensa no outro ou deve pensar no outro e se colocar no lugar do outro. Segundo passo, quando você pensa no objetivo da comunicação, acho que é importante você memorizar uma frase. Vamos tratá-la como uma máxima. O que o leitor deve saber depois de ler o texto? Antes de começar a escrever, faça essa pergunta para você mesmo. O que o leitor deve saber depois de ler o texto? Então, você vai pensar no outro, você vai ser solidário ao outro. Agora, vamos pensar no segundo passo. Quando você pensa no objetivo, a sua mente começa a trabalhar. Então, chega o momento de você analisar e selecionar as informações que interessam ao leitor e que ajudam você a desenvolver o objetivo do texto. Então, o que não interessar ao leitor não deve aparecer no texto. A objetividade do seu texto vai ser medida pelo leitor. Se você, então, apresentar o que é importante para ele tomar decisões, então, seu texto cumpriu o objetivo. Foi objetivo. Tudo bem? Terceiro passo. Então, já definimos o público-alvo, o objetivo da comunicação, já selecionamos as informações que interessam ao leitor, então, agora, é colocar a mão na massa. é elaborar. Vejam, dentro do verbo elaborar, nós temos a palavra labor, que é trabalho. Então, escrever é um trabalho. Nós precisamos respeitar um sistema, um sistema de produção do texto. Então, agora, você vai elaborar o texto conectando as informações, as informações que você selecionou. Então, é o momento de você pensar na oração, se ela está longa, se ela está curta. Eu já vou dizer que, para o texto empresarial, é melhor a oração mais curta, é mais fácil para o leitor reter a informação. É o momento de você pensar em pontuação, em escolha vocabular, em concordâncias, enfim, é o momento dessa produção em que você vai mobilizar o seu conhecimento em língua formal. Por isso, ele deve ser fortalecido continuamente. Agora, veja, o quarto passo, o texto não está terminado ainda, o quarto passo é revisar o texto. revisar o texto a fim de corrigir erros gramaticais e verificar informações que podem ser questionadas. Então, veja, claro que você não vai conseguir prever todos os questionamentos, mas esse exercício é importante porque ajuda você a evitar o retrabalho. então, estou falando aqui de forma bem resumida, na segunda quinzena deste mês, nós vamos oferecer um curso e aí vamos tratar disso com mais profundidade. Mas vamos lá, vou prosseguir. A elaboração do e-mail. Aqui nós temos um e-mail simples, olha, prezado senhor, seguem os cálculos referentes ao seu plano de saúde. Por favor, queira nos contatar pelo e-mail tal aqui ou pela central de chat. Muito obrigado e bom dia. Bem, vamos a algumas observações sobre a macroestrutura do e-mail. Primeiro, inicie o e-mail convocativo, forma linguística que direciona a mensagem ao leitor. Então, quando você se senta para escrever, você abre um ato de comunicação. E um ato de comunicação necessariamente envolve o outro, o leitor. Ou, se for uma comunicação falada, o ouvinte. então, vejam só, todo e-mail precisa de um vocativo, que é um chamamento do outro para a comunicação, para o ato de comunicação. Aí, vamos pensar na pontuação. Após o vocativo, prezado senhor, então, olha, eu chamei o prezado senhor para a comunicação. após este vocativo, nós empregamos vírgula, isto é mais moderno, mas podemos empregar aqui um ponto, ou até dois pontos. São usos antigos, mas não podem ser considerados incorretos. Aí, eu vou prosseguir. o tratamento senhor deve ser escrito com letra minúscula, porque o senhor com letra maiúscula é o altíssimo. Então, veja, escreva a forma de tratamento senhor com inicial minúscula e empregue a abreviatura SR ponto somente quando ela vier seguida de um nome próprio. Por exemplo, senhor Paulo, senhora Paula, eu não posso colocar aqui senhor abreviado se não houver um nome próprio na sequência. Combinado? Vamos lá. Neste espaço aqui, vamos comentar aqui a macroestrutura do e-mail. Embora o uso seja corrente, o emprego das saudações bom dia, boa tarde e boa noite não é obrigatório, porque o e-mail não é considerado uma comunicação em tempo real. Então, você pode escrever o e-mail às nove da manhã e o leitor só vai abri-lo às, sei lá, às 17 horas. Mas isso não quer dizer que se trata de um erro. A literatura que aborda a comunicação por meio eletrônico diz que não é necessário empregar bom dia, boa tarde, boa noite. Mas vejam, jovens, essa mesma literatura não trata isso como erro. É uma construção da imagem social. Então, eu só estou dizendo a vocês que não faz parte da macroestrutura do e-mail. Mas se você quiser adaptar, não há nenhum problema. Vamos lá. Aqui, olha. Muito obrigado e bom dia. O emprego de bom dia ao final do e-mail expressa o desejo de que o dia inteiro do leitor seja agradável. Então, veja. O bom dia que está aqui não é o mesmo bom dia que nós empregamos aqui. O bom dia aqui no alto é uma saudação, valida até o meio-dia. E depois é boa tarde, depois das 18, é boa noite. Quando você diz bom dia ao final, você, então, se livra dessa questão do tempo real. Você deseja que todo o dia dele seja agradável. E você pode adotar alternativas. Bom feriado, boa semana, bom fim de semana, boas festas, boa Páscoa, enfim, você escolhe. Dito isto, vamos para alguns aspectos gramaticais. Veja. Prezado senhor, seguem os cálculos referentes à renovação do seu plano de saúde. Então, olha, atenção à concordância de verbos que tendem a aparecer antes do sujeito. Então, aqui, os cálculos referentes à renovação do seu plano de saúde funcionam como sujeito e eles vão seguir. Então, eu preciso concordar. Seguem os cálculos. A forma verbal seguem, concorda com o sujeito, os cálculos referentes e por aí vai. bem, vocês devem ter recebido já e-mails em que essa concordância não foi realizada. Então, você já deve ter lido segue as informações, não, é seguem as informações. Segue os dados, não, é seguem os dados. Vamos a um outro aspecto. Deste lado aqui, este A com acento. Atenção ao emprego do acento indicador de crase. Jovens, nós não temos um acento chamado crase. Esse é um, eu diria que um vício da escola. O nome do acento é grave. Então, é um acento grave que indica a fusão de dois A's. Então, aqui, olha, referentes A mais o A de renovação. Nós devemos escrever assim com acento grave porque aqui nós temos dois A's, só que eles estão fundidos. E o nome da fusão que é crase. Agora, o aceito é grave e ele serve no português moderno apenas para indicar a fusão de dois A's. E é o único caso de fusão de letras iguais, de vogais iguais. Tudo bem? O que nós temos hoje. Prosseguindo. É cálculos referentes. Eu tenho lido bastante em textos empresariais o referente sem concordância. Não, mas ele concorda porque ele é um adjetivo. E aí ele concorda com o substantivo ao qual ele se refere. Então, olha, o adjetivo concorda com o substantivo em gênero e número. No e-mail o adjetivo referentes concorda com o substantivo cálculos. uma última observação mais requintada. Atenção ao paralelismo sintático. Aqui nós temos por favor queira nos contatar pelo e-mail tal ou pela central de chat. Por que eu repeti aqui, pelo e pela para garantir o paralelismo sintático. O pelo no masculino serve apenas para e-mail que é masculino. Então, aqui, como é central, eu tenho que repetir para garantir o feminino. Pelo e-mail, pela central. Combinado? Vou prosseguir. Um outro dado aí é o fecho de cortesia, não é? O atenciosamente. O fecho de cortesia atenciosamente pode ser abreviado, são abreviaturas oficiais de três formas no português. AT.TE Eu recomendo essa. Pode ser ATTE. Ou ainda AT.TE Mas eu acredito que você não queira usar essa por causa do sobrescrito. Mas eu recomendo a primeira. Por que eu recomendo a primeira? porque ela está no vocabulário ortográfico da língua portuguesa. É o famoso VOLP. Não é um dicionário, mas é a lista de palavras, não é? E é uma lista que não vai ter fim nunca, não é? Mas, enfim. É a lista de palavras da língua portuguesa. E lá você não vai encontrar definições, mas você vai encontrar a ortografia oficial. A convenção da escrita. Tudo bem? E o VOLP apresenta uma lista de abreviaturas. Qual ele apresenta lá para o Atenciosamente? AT.TE Atenciosamente. Por isso, eu recomendo AT.TE Aliás, jovens, quando houver uma dúvida com relação à ortografia, vá direto ao VOLP. você pode baixar o aplicativo. É gratuito, você pode usar offline. É só buscar lá na sua lojinha, é VOLP. Ele não estava funcionando, eu acho, que para os androids. Não sei se a Academia Brasileira de Letras já resolveu isso. Mas é legal. É melhor do que você lançar a sua dúvida no Google, porque não se sabe o que é confiável no Google. Então, se for dúvida sobre ortografia, vá direto ao VOLP, Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa. Se o aplicativo não funcionar, entre no site da Academia Brasileira de Letras, www.academia.org.br. www.academia.org.br. Agora, e o que é o ATT que nós tanto vemos por aí? O ATT foi o empréstimo do inglês. ATT ponto. Lá é a abreviatura de Attention. Aqui pode aparecer um N também na abreviatura lá do inglês. Pode ser também a abreviatura de Attached. Enfim, mas para reforçar, usem o primeiro caso aqui, AT ponto, TE porque é oficial. Dito isto, jovens, vamos aqui, referente ao processo em andamento, tenho lido também muitos e-mails escritos com essa entrada aqui. Não é adequado. Porque, como eu disse, o referente é adjetivo e ele precisaria de um substantivo anterior com o qual ele iria concordar. Então, você vai substituir o referente a quando você estiver iniciando o e-mail, se for o caso, você vai substituir. Porque no que se refere a ou referentemente a, precisamos, então, transformá-lo em adverbio, pode ser com relação a ou em relação a, com referência ou em referência a, com respeito a, quanto a, concernente a, e no que concerne a. os dois últimos aqui são mais requintados, para texto no qual a língua formal será mais elevada. Então, eu vou repetir, olha, referente é um adjetivo, deve concordar, portanto, com o substantivo ao qual se refere. Aqui, olha, segue os comprovantes referentes ao pagamento da última parcela. aqui, olha, referente concordou com comprovante, mas está no plural, então, os comprovantes referentes. Muito bem. Atenção aos usos. Vamos ser mais precisos? Em lugar de ficar repetindo um verbo, uma palavra, vamos tentar variar. Olha, jovens, quanto mais vocabulário vocês dominarem, mais condições vocês vão ter de construir bons sentidos. Então, veja, pôr um dado na planilha, não é incorreto, mas você pode dizer acrescentar. Pôr dinheiro na conta corrente, você pode dizer depositar, é mais preciso. Pôr os documentos na gaveta, guardar os documentos. Pôr uma vírgula na frase, empregar. agora, aqui vamos para o ter. Ter o respeito dos subordinados. Conquistar. Ter dor de cabeça? Sentir. Nós não temos dor de cabeça, não é uma propriedade. Não é? Então, você sente. Ter 60 quilos? Pesar. Ter conta corrente? Manter. Porque você paga para ter uma conta corrente, então você mantém como um aluguel. fazer. Fazer o cancelamento. Em lugar de três palavras, vamos para uma. Cancelar. Fazer a administração de empresas. Cursar. Mais preciso. Fazer o e-mail. Escrever o e-mail. Redigir o e-mail. Fazer uma análise. Novamente. Um verbo só. Analisar. Neste outro caso, olha, dizer o segredo. Revelar. Dizer o que se passou. Contar. Dizer os exemplos. Citar. Dizer insultos. Insultar. Então, veja. Em lugar de quatro verbos, aqui, ó. Por, ter, fazer e dizer, nós empregamos 17 verbos. Então, veja. O vocabulário é o mais amplo, o mais rico. E são 17 verbos conhecidos. Não é? De domínio amplo. Então, o que eu estou dizendo a vocês? Vamos manter o vocabulário rico. Prosseguindo. Alguns usos aqui, olha. Evitar. Lá no meio corporativo. Precisamos da sua posição. Isso pode soar meio erótico em alguns contextos. Então, olha. Precisamos da sua resposta. Aqui, ó. Evitar. Vamos posicionar o senhor até segunda-feira. Também pode soar erótico. Então, vamos responder ao senhor até segunda-feira. Aqui, olha. Evitar. Aguardo o seu retorno. Então, você tem que completar. Boa viagem. Qual é o uso mais preciso? Aguardo o seu parecer. Aguardo a sua resposta. Aguardo os seus comentários. As suas instruções. Não é incorreto dizer aguardo o seu retorno, mas está tão batido e não transmite, em muitos contextos, a ideia que você quer transmitir. Vamos lá. Evitar. O cliente deseja o estorno em fatura. Olha, jovem. Erótico também, né? Que desejo é esse? Então, olha. O cliente solicita o estorno em fatura. Combinado? Aqui, olha. Vamos discutir esse gap. A palavra aí é do inglês, né? Significa, principalmente, vão. Um vão. Não é? Por isso que em Londres, eles dizem mind the gap. Lá nas estações de metrô. Porque é cuidado com o vão entre a plataforma e o trem. Veja. O gap já significa muito mais no português do que em inglês. Não é uma crítica ao uso de palavras estrangeiras. Eu acho que, na maior parte dos casos, o emprego de palavra estrangeira enriquece a nossa língua. Mas precisamos pensar no excesso. Então, se você não quiser empregar gap, por exemplo, você pode dizer, vamos discutir essa disparidade, essa divergência, esse desacordo, essa discrepância, esse descompasso. Mas palavras não nos faltam. O português é uma língua riquíssima em vocabulário. Bem, agora vamos a um adjetivo muito usado nos e-mails. Vejam. O anexo é um adjetivo. Se eu disse que é um adjetivo, você tem que pensar no substantivo. Porque o adjetivo está relacionado a um substantivo. O substantivo é a palavra central. E o adjetivo é periférico. Ele vai existir em função do substantivo. Então, eu não posso empregar o anexo soltinho, sem pensar no substantivo. O anexo não pode ficar soltinho por aí na vida. Então, veja. O anexo concorda em gênero e número com o substantivo. Vamos ver aqui. Por favor, encaminhe à diretoria os relatórios anexos. Qual é o elemento que você vai encaminhar? Os relatórios. É o substantivo. Ele está no masculino e no plural. Então, eu concordo. Olha, os relatórios anexos. Lá no Outlook, o ícone para o arquivo é um clipe. Um clipe. Nada de colocar um S. Um clips. É um clipe. Veja. Os relatórios anexos estão aqui. Então, vamos imaginar isso. Como eu estou enviando anexo aqui no clipe. Só que eu estou enviando os relatórios. Então, eles estão anexos. Aqui, olha. Os auditores analisaram a documentação anexa. Nós temos aqui, olha. Feminino e singular. Porque qual é o elemento que vai ser analisado? A documentação. Então, eu concordo. A documentação anexa, ela está aqui no clipe. Queira avaliar as propostas anexas. Novamente, vamos observar aqui. Feminino e plural. Por quê? Estamos concordando com as propostas. As propostas estão anexas. Observações importantes. A forma em anexo, condenada por alguns autores, expressa a maneira como o arquivo está sendo enviado. Por que eu trouxe aqui a expressão? Não há um consenso entre os gramáticos. Então, qual é a minha recomendação? Parem de usar o em anexo. Por um tempo. Algumas décadas. Até os gramáticos entrarem em um consenso. Eu não vou tratar dos argumentos aqui, de um e de outro. Mas eu vou reforçar. Evitem o em anexo para você não ficar aí em um fogo cruzado. Não é? Usem o anexo, como eu mostrei aqui nos três exemplos. Depois. As regras são válidas para o emprego de incluso. Então, muda um pouquinho o sentido, mas eu poderia dizer os relatórios inclusos, a documentação inclusa, as propostas inclusas. Depois do e-mail e dos anexos e tudo mais, o adjetivo anexo foi transformado em substantivo também. O anexo é igual ao arquivo. Qual é o meu conselho? Quando você empregar o anexo como substantivo, no sentido de arquivo, usem o artigo. O anexo, o arquivo. Muito bem. Eu tenho mais quatro minutos e eu vou falar de variação linguística. São formas, resumindo, a variação linguística, a teoria da variação e mudança. São formas que estão em competição na língua. E uma forma, ao longo da história da língua, pode substituir a outra. Ou as duas podem coexistir por séculos e séculos. Mas vamos lá. Quem já não entrou numa discussão acalorada sobre biscoito e bolacha? Veja, não há certo e errado. O bebê que nasce no Rio de Janeiro, por exemplo, vai ouvir os pais dizendo biscoito. Então ele vai nomear a guloseima de biscoito. Agora, o bebê que nasce em São Paulo é uma outra comunidade de fala. Vai ouvir os pais, os avós, os irmãos dizendo bolacha. Então ele vai nomear a guloseima como bolacha. Não há certo e errado. O que nós temos aí é variação linguística. Dito isto, eu vou avançar aqui para uma variação que importa bastante. Se alguém já ficou em dúvida entre impresso e imprimido, eu tenho que dizer que as duas formas existem e estão em competição na nossa língua. Quando nós vamos empregar o imprimido? Veja, com ter e haver, nós vamos empregar o particípio passado regular. Regular porque ele segue a regra da terminação ad ou ido. Então veja, olha, o Bruno tinha imprimido o relatório. O Bruno havia imprimido o relatório. Se eu empregar impresso aqui, a língua formal vai considerar como uma falha. Veja, a Bianca tinha, havia salvado todos os documentos. Eu empreguei aqui salvado, terminado em ado, porque nós temos aqui o verbo ter e o verbo haver. Agora veja, ser e estar é o particípio passado irregular. Quando nós empregamos ser e estar, nós vamos buscar o particípio, quando existir, não terminado em ado e ido. Então veja, os relatórios foram, serão impressos. Aqui necessariamente impressos, porque eu não tenho ter ou haver. Os relatórios estão, estarão, estavam, impressos. Todos os documentos foram, serão, salvos pela Bianca. Muito bem. Estas são as tais formas abundantes. Aqui, jovens, olha, ganhado, ganho, gastado, gasto, pagado, pago, pegado e pego. Muitos autores vão dizer que nós podemos empregar, eu vou reformular, alguns autores vão dizer que nós vamos poder empregar as duas formas indistintamente. Não podemos considerar isso ainda. Eu sei que esses autores estão apressadinhos, mas nós encontramos ainda essas formas. Vamos ver aqui, olha, numa publicação do OWA. Milene se incomodou com a situação e foi até a calçada conversar com o homem, ainda de acordo com a polícia. Os dois passaram a discutir. E durante o desentendimento, o suspeito teria, olha o verbo ter, teria pegado uma carabina calibre .44. Olha, teria pegado. Olha o pegado aqui funcionando em um texto formal. Então, não podemos dizer que é pego hoje ou que eu poderia empregar pego aqui. Pego é só para ser e estar. Foi pego, será pego. Agora, aqui, o redator empregou o ter, então é pegado. Vamos a um outro exemplo, olha. Contudo, após dois meses do primeiro incêndio, o padrão de energia teria pegado fogo. Olha, está no Jus, lá, Bérego. Durante a abordagem, os servidores e colaboradores da ANTT puderam acompanhar a atuação dos fiscais na garantia dos direitos de uma usuária que havia pagado. Olha aqui, olha. Não é pago. Havia pagado por um serviço. Aqui também, olha. A origem do café no Brasil encontra-se no século XVIII. As primeiras mudas de café foram plantadas ainda pelos idos de 1720, na província do Pará. A pessoa que teria trazido as primeiras sementes do café para o Brasil foi Francisco de Mello Paliette, após viagem à Guiana Francesa. Trazido. Então, se você já ouviu aí popularmente eu tinha trago, não é adequado em língua formal. É eu tinha trazido. E o mesmo ocorre com chegar. Eu tinha chegado. Não é eu tinha chego. Bem, jovens, eu vou parar por aqui e vou abrir para perguntas. Vamos lá. Interromper. Perguntas? Podem enviar. E nós temos 15 minutos para responder. E nós temos 15 minutos. Bem, vamos lá. Bem, enquanto nós vamos aguardando aqui perguntas, não sei se vão aparecer algumas, eu vou reforçar o convite para um treinamento mais longo, que a FECAP vai oferecer na segunda quinzena de setembro ainda, deve começar no dia 19, serão quatro encontros com duração de quatro horas. Depois vocês vejam lá no site a programação. Então, num curso de 16 horas, nós vamos estudar mais modalidades do texto e vamos aprofundar o estudo de fundamentos redacionais e gramaticais para que, então, você lapide a sua comunicação corporativa, vamos dizer assim, o texto empresarial. Mas não devemos pensar só em texto, porque você também faz apresentações faladas, você participa de reuniões. E esse treinamento vai abordar também fundamentos da fala. Aliás, nós temos que separar língua falada de língua escrita em uma medida importante, porque nós não falamos como escrevemos e nós não escrevemos como falamos. Então, há duas gramáticas funcionando na nossa cabeça. Claro que há semelhanças entre elas, muitas semelhanças, mas há diferenças aí que precisam ser consideradas para que não haja ruído, então, no texto. Eu quero dizer, a invasão de elementos da fala no texto. Muito bem. Estou... Acabei de ler aqui que não há nenhuma pergunta. Então, pessoal, eu quero agradecer a atenção de vocês, nesta hora em que falamos de língua portuguesa, e pedir desculpas pelas questões técnicas que aconteceram. Isso acontece, não é? Não... Tentamos evitar, mas de vez em quando acontece. Então, muito obrigado pela atenção de vocês, e uma ótima terça-feira. Até mais, pessoal. Abraço. Construir um legado não é apenas uma questão de deixar um nome na história. É sobre ser um exemplo vivo, uma inspiração para aqueles que virão depois de nós. É sobre mostrar que, mesmo diante das maiores dificuldades, é possível fazer a diferença e mudar o mundo. Temos orgulho de ser o que somos, mudando a vida e a história de tanta gente. E hoje, eu sou... Eu sou o professor. Eu sou o empreendedor. Eu sou o pesquisador. Eu sou a tecnologia. Eu sou o mundo. Eu sou a arte. Eu sou a cultura. Eu sou a diversidade. Eu sou a representatividade. Eu sou a esporte. Eu sou o ritmo. Eu sou o futuro. Eu sou a educação. Eu sou transformação. Orgulhosamente, eu sou a FECAP. Eu sou o FECAP. 121 anos. Orgulhosamente, eu sou o FECAP. Obrigado.